Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te levam ao Canadá. Eu pergunto sempre lá no Insta, né? Filhão, para onde você iria se o Canadá te desse uma oportunidade? As pessoas respondem que iriam para Nunavut, que iriam para os territórios do Norte, que iriam para Iucum, que aonde tivesse uma oportunidade, aonde conseguisse uma oferta de trabalho, eles estariam indo para o Canadá. E se eu falasse para você que a província do Quebec, ela está realmente com uma missão de recrutamento no Brasil, direcionada exclusivamente para os brasileiros, tá? É sobre isso que vou falar para você no vídeo hoje e fique atento a alguns detalhes, porque tem todas as profissões, tem todas as áreas praticamente envolvidas e eu vou mostrar para você também um pouquinho mais sobre a bela província, né? Que é conhecida a província do Quebec. Então, bora lá comigo, filhão. Nós temos vários seguidores, né? Que acompanham o Canadá Brasil, que já estão lá no Quebec, que chegaram através de uma oferta de trabalho e nesse mês agora de março, o Quebec, ele abriu uma feira de recrutamento exclusiva para nós brasileiros. Ou seja, a província, a província do Quebec está contratando brasileiras. É a Jornê do Quebec no Brasil. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês saberem quais são as vagas, quais são os critérios, né? Os requisitos que você tem que ter para poder estar participando disso aí. E acredite, eles estão sempre levando brasileiros para lá. Jornê do Quebec, eu vou deixar aqui na descrição, esse link para você, depois do vídeo, fazer a sua inscrição, tá? Empresas quebequenses estão recrutando no Brasil. Candidate-se agora mesmo. Então, é só você clicar nesse link e fazer a sua candidatura. E aqui fala direitinho, ó. Como que vai ser isso aqui, ó. Fim das inscrições em 15 dias. As inscrições abriram no dia 2 de março e irão se encerrar no dia 30 de março, tá? Detalhe aqui, ó. Entrevistas de abril, do dia 29 de abril até o dia 30 de abril. Ou seja, você tem esses 15 dias agora para você fazer a sua aplicação, estar preparado, melhorar o seu francês, né? Construir o seu resumê nos padrões canadenses, na língua francesa e enviar, fazer o upload aqui dessa documentação nessa plataforma aqui, própria do Quebec Intet, que é um site do governo canadense, tá? E lá da província do Quebec. As entrevistas, mais uma vez, são do dia 29 de abril até o dia 30 de abril. Ou seja, você tem 45 dias aí para fazer a sua inscrição e se preparar para uma entrevista. Aquelas pessoas que forem selecionadas, muito importante isso, elas serão contactadas e terão uma entrevista agendada pessoalmente aqui no Brasil, tá? Então é bem interessante isso aqui, ó. Aqui fala o seguinte, ó. Mais de 15 empresas do Quebec contratam brasileiros para os seguintes setores. É que fala aqui quais são os setores, ó. Deixa eu tentar aumentar um pouco essa tela aqui, para melhorar a visualização para vocês aí, ó. Acho que deu. Aqui, ó. Mais de 15 empresas. Setores, ó. Setores alimentício, setores de restaurante. Nós temos bastantes seguidores aí que trabalham com alimentação, chefe de cozinha, saúde e serviços sociais. O Quebec já tem dado uma flexibilidade, tá, pessoal? Para a regulamentação aí da profissão na área de enfermagem. Vários seguidores nossos também foram para o Quebec, mesmo com diploma daqui do Brasil. Já começaram a trabalhar no hospital sobre acompanhamento, né? Sobre supervisão. E em três, quatro meses já estavam praticamente trabalhando sozinhos, porque conseguiram, junto com o governo, junto com a província, alguns caminhos que fizeram com que esse processo de revalidação, de qualificação fosse mais rápido, tá? Área industrial, igual eu falei, fabricação e usinagem. Área de manufatura, tecnologias da informação, engenharia e mineração. Então, estão todas essas áreas aí, ó. E aqui fala que é o porquê trabalhar no Quebec, né? E fala que o ambiente dinâmico, onde você pode prosperar com total segurança e estabilidade econômica, qualidade de vida excepcional. Quero falar para vocês aqui, que eu e a Claudinha, né? Nós já estivemos lá no Quebec City três vezes, tá? É uma cidade muito bonita. Tem várias empresas que estão contratando na grande Quebec. E um outro detalhe super interessante. No Quebec também, juntamente com New Brunswick e Saskatchewan, é os locais do Canadá que você tem mais possibilidade de estar adquirindo uma casa hoje, tá? Fiz um vídeo recentemente sobre qualquer peão pode comprar essa casa lá em New Brunswick. Se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui em cima para você assistir. Então, os valores do Quebec e os valores de Saskatchewan são bem parecidos também com os valores de New Brunswick. O Quebec é a província hoje que tem o menor índice de desemprego do Canadá. Quebec City. Tem um dado aqui da própria província do Quebec. Vou deixar também o link para você acompanhar. Mostrando o índice de desemprego. É um negócio, assim, assustador. E a falta de pessoas, né? Olha aqui, ó. Aqui está falando aqui, ó. O índice de 2021, 2022 e 2023. O índice do Quebec é 4%, enquanto o índice do Canadá é 5%. Na grande Quebec, olha isso aqui, ó, pasmem. Na grande Quebec City, o índice de desemprego é de 2,1%. E quando você já vai para as grandes cidades, ó, Montreal, 5,8%. Então, eu estou sempre falando nisso aqui, né? Você pode ir para qualquer lugar do Canadá? Pode. Mas as oportunidades, os números estão aqui, os números não mentem, né? Aqui, ó, 2,1%. Essa cidade aqui, ó, Coté, Coté, Norte, Norte do Quebec, né? Eu não sei falar francês, tá? 2% o índice de desemprego em fevereiro. Ou seja, o Quebec está bombando. Então, se você realmente quer começar a sua vida no Canadá, acredite. O Quebec tem muita, muita oportunidade. Voltando no site aqui, eu quero mostrar para vocês agora algumas profissões, tá? Então, é bem tranquilo isso aqui, é bem fácil você se cadastrar. É só clicar no link e seguir no passo a passo aqui. Essa página está em português. Você pode colocar em português ou em inglês ou francês, né? Ali fala ali, ó, enviar sua candidatura antes do dia 30, entre os dias 11 e 18 de abril. As pessoas serão convocadas, né? Os recrutadores aí das empresas vão estar entrando em contato com vocês que foram selecionados. E dia 29 e 30, entrevista de emprego em São Paulo, tá? Mais uma vez aqui, os setores, tudo bonitinho. Você pode clicar aqui para ver engenharia, saúde, serviços, tecnologia. Muita gente do tecnologia também aí. Aqui, ó, isso aqui é bem interessante. Serve para você guardar isso aqui, tá? Empresas participantes. Quais são as empresas que estão participando dessa feira no momento. E aqui você vai conferir as vagas. Você vai clicar aqui, ó, para conferir as vagas. Está processando aqui. A internet está meio lenta, tá? Que eu estou no Wi-Fi. Mas eu não pude deixar de passar esse vídeo para vocês. Se você não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, já sabe, né? Esmaga o botão do like. Porque aqui eu sempre estou com conteúdo para te ajudar a chegar lá no Canadá. Vamos lá. Processando. Aqui já está em francês. Oferta de emprego no Quebec. Então, tem todas essas áreas aqui, ó. Analista. Gerente de projeto de TI. Aí, aqui tem algumas que estão em português. Funileiro automotivo. Tá? Java. Área de TI também, de tecnologia. Maquinistas, né? Maquinistas aqui é tipo torneiro. Operador de fresa horizontal. Fresa vertical. Você que é da área da indústria aí. Eletromecânico. Muita gente também. Pintor de carroceria. Técnico automotivo. Então, tem várias. Várias. A soldadora aqui, ó. Na Frontmatec. Essa empresa que chama Frontmatec soldador e montador. A mecânica industrial também. Tem empresa de laser. Que é operador de dobradeira. Então, se você é da indústria, tá? O Quebec é realmente um local com muitas oportunidades. Mais uma vez. Porque é a província mais industrializada do Canadá. Então, aqui tem três páginas, tá? Analista de programação. Tem muita coisa aqui. E o mais interessante. Tem o nome das empresas, né? Então, você pode fazer isso aqui agora. E se amanhã ou depois você não está preparado para o francês ainda. Você pode se preparar daqui a três, quatro meses. Você pode estar entrando em contato com o RH dessas empresas. Porque se a vaga estiver disponível lá, filhão. Você tem grandes chances de ser chamado para a entrevista. Você pode citar que participou do Quebec Intet. Na época, tal, tal, tal. Mas na época, você não estava seguro do seu francês. E você vem acompanhando. Você quer ir para o Quebec. E você tem essa qualificação assim, assim, assado. Você viu que tem uma vaga aberta nessa empresa. Você gostaria de ter oportunidade de estar participando. Então, isso aqui é um material que vai valer muito para você. Que está no começo da sua caminhada para o Canadá. No começo do francês. Então, salve isso aqui. Anote os dados direitinho. Faça o print das empresas. E procure conhecer a empresa também que você está se candidatando. Beleza? Então, tem todas essas empresas aqui. Aqui, até na Vila de Quebec. Na Prefeitura de Quebec tem. Eles estão contratando a Celomital, uma empresa que tem aqui no Brasil. Mais coisas de programação. Mais operador de máquinas. Que é o operador de máquinas, gente. É a fábrica de biscoito. Deve ser a fábrica de biscoito, né? Em francês, é o Biscuit Leclerc. Deve ser uma fábrica de biscoito. Operador de máquina. Eletrotécnico. Eletromecânico. Na mesma fábrica também. Ou seja, as oportunidades estão aí. Então, se você... Se você quer ir para o Canadá. Essa pode ser a sua grande chance de conseguir a sua oferta de trabalho. Clique aqui na descrição que eu vou deixar no vídeo. Clique no link para você fazer a sua inscrição. E quem sabe, né? Daqui a uns dias você pode estar mandando uma mensagem para mim lá no direct. Igual um desses 340 que nos acompanham mandou. Filhão, sobe a música que a minha job offer do Quebec está na mão. Beleza? Então, é isso que eu queria passar para vocês rapidinho. Não perca essa oportunidade. Prepare-se, né? O francês. É uma língua que muitas pessoas falam. Que com um curto espaço de tempo. Cinco meses, seis meses você estudando ali. Você também já está preparado para fazer uma entrevista de emprego. Algumas dessas empresas, elas exigem um nível de francês bem iniciante. Então, vale muito a pena você olhar com carinho aí. E dizer, né? Para você mesmo, se você está disposto a ir morar na província do Quebec. Tranquilo? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado alguém. A gente se fala nos próximos vídeos. Deus abençoe vocês. Como sempre, um abraço! Tchau, tchau!